Oi pessoal, bem-vindo ao canal e hoje eu vou falar com vocês sobre como e onde eu compro os meus livros. Bom, o Túlio lá no Instagram, ele tinha me mandado uma mensagem falando sobre onde eu compro, como eu compro e como eu faço para adquirir meus livros e ele falou que talvez seria uma boa ideia para vídeo, eu gostei da ideia, então eu vou dar algumas dicas ou, na verdade, eu vou falar como eu faço para comprar meus livros e aí vocês tirem suas conclusões, vê o que dá certo para vocês. Bom, primeiro de tudo, você tem que saber o valor do livro que você quer. Muitas vezes você pesquisa no Buscapé, pesquisa em vários sites e tem uma variação de preço muito grande e aí, às vezes, você vai comprar uma coisa achando que está na promoção, mas na verdade não está. Então, o que eu indico é que você sempre dê uma checada nos sites onde você tem o costume de comprar para saber o valor que o livro está. Assim, quando você receber aquele e-mail com promoção, você vai saber se ele realmente está em promoção, se a porcentagem daquele desconto é o que eles realmente estão dizendo, enfim. E é bom ficar atento nesse quesito aí das promoções, que às vezes não é tão promoção assim. Os sites que eu costumo comprar com maior frequência, na verdade, ultimamente eu só compro nesses sites, que são a Amazon e a Saraiva. A Amazon, pelo simples fato de que lá eles têm o melhor preço ultimamente, a Saraiva está conseguindo baixar um pouco mais os preços e chegar perto que a Amazon está vendendo, só que a Saraiva às vezes faz algumas promoções muito boas e o valor acaba compensando. Então, eu fico bem atento a esses dois sites, a Amazon e a Saraiva. Antigamente, eu só comprava livros no Submarino, só que de um tempo para cá o Submarino desapareceu com as promoções de livros, as promoções não compensam mais e aí o Submarino começou a vender livros de outras lojas. Então, às vezes você via um valor mais barato, só que quando você ia colocar o frete, acabava não compensando. A Saraiva também está fazendo isso agora, a Amazon também faz isso. Então, é sempre bom quando você vai fazer a sua compra, você checar se o livro que você está comprando, ele está sendo vendido e entregue por aquele site mesmo, se não é uma venda de um parceiro que eles têm. Porque, às vezes, dependendo da região do Brasil onde você mora, essa venda com um frete vai acabar não compensando. Outro site bem bacana que eu já comprei e gostei da compra foi o Estante Virtual, que é um lugar bom para você achar livros que não tem mais em livrarias, em sites, porque são livros usados de segunda mão. Lá você consegue ver a avaliação do vendedor, se ele é confiável, se ele entrega livros como ele realmente está descrevendo. E aí vai de você, se você quer ter um livro totalmente novo, se você quer realmente aproveitar a experiência da leitura. É um dos livros que, para mim, não importavam serem novos ou não, eu acabei comprando lá. No sistema do Estante Virtual, só que no plano físico, existem os cebos. Aqui na minha cidade, eu sei que tem uma troca de livros no mercadão do centro da cidade e também tem um quiosque no shopping daqui e uma outra livraria, só que esses locais vendem só o que é extremamente procurado, o que está fazendo muito sucesso e aquele monte de coisa de youtuber. Então, aqui na minha cidade não tem muita opção física para você comprar. Então, quando eu vou em outras cidades, eu sempre procuro os cebos dessas cidades, que é um lugar muito bom para você encontrar livros em bom estado, com um preço mais acessível. Às vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes o preço está mais acessível e faz com que você ache títulos que estão esgotados, difíceis de achar. Enfim, eu sempre... Ah, e tem a oportunidade de você trocar também. Às vezes, tem aquele monte de livros que você já leu, não tem interesse em manter na sua coleção. Você pode levar nesses cebos que a maioria dos cebos trocam. Então, você vai lá, deixa aquele monte de livro que vai fazer a felicidade de outra pessoa e você consegue trocar por livros para você. Um outro método é o Scooby. O Scooby Plus tem um sistema ali de trocas, onde você troca créditos por livros. Eu já falei desse sistema em algum vídeo, não me lembro qual. Mas ele tem alguns probleminhas, mas eu já consegui fazer algumas trocas bem bacanas lá no Scooby. Uma página no Facebook que se chama Amo Livros com Desconto. Nessa página, eles fazem um trabalho muito bacana, que é oferecer cupons de desconto que as livrarias estão enviando aí para as pessoas. E eles já calculam o valor de desconto desses livros. Então, eles sempre colocam as fotos do livro com o preço normal e o desconto ali após o uso do cupom. Então, é muito bacana porque às vezes você não acompanha o seu e-mail ou esse e-mail vai para a caixa de spam. E ali você consegue ver quais são os descontos que estão rolando ali naquela semana, naquele dia. Então, eles fazem um trabalho bem bacana. Eu indico que se você tem Facebook, procure a página deles lá, que vai ajudar você a comprar aí os seus livros. Fique sempre atento às promoções sazonais, digamos assim. Tem a Black Friday, tem dia do livro, dia do escritor, dia do livro nacional, dia do livro internacional. Então, são ótimas oportunidades onde as livrarias e sites, eles têm uma desculpa ali para fazer uma promoção, para chamar mais clientes. E aí, entra você para decidir quais livros ali estão realmente compensando para você fazer a compra. Lembrando que, às vezes, dependendo do lugar onde você mora, vai ser cobrado um frete ali bem alto. Então, eu indico que você faça a compra de livros com os seus amigos. Às vezes, junta aí uma galera para não ter frete. Geralmente, geralmente não. A Amazon sempre dá frete grátis em compras acima de R$99. Então, você sempre olha esses detalhes com relação à frete. Junta, chama amigos aí para fazer uma compra única. que, às vezes, dependendo do valor, não vai ter frete ou desconto acaba sendo maior. A Saraiva, às vezes, faz aquele desconto progressivo, onde você compra dois livros e ganha 10% de desconto. Treze livros, quinze. Quatro livros, vinte por cento. Então, se todo mundo comprar junto, o desconto vai ser bem maior. Quando você for em livrarias físicas, você também pode pedir desconto, porque, às vezes, a gente olha aquele valor que está muito além do que está o preço do site, mas vale a pena você chamar ali um dos vendedores e falar Olha, no site de vocês está esse preço. Será que você não podia dar um desconto? E, às vezes, você consegue um desconto. Talvez não o valor exatamente que está na internet, no site da livraria, mas você consegue um desconto melhor ali. E, dependendo da situação, você pode colocar o valor do livro. Mais o valor que você pagaria do frete, que fique R$5 a mais, pelo menos, você já está com o livro ali na mão, na hora. Não vai precisar ficar esperando a entrega dele. E, outra coisa que é muito importante você ter é sempre uma wish list. Marque os livros que você quer, porque, às vezes, você vê uma promoção e você está tão empolgado que você acaba esquecendo algum título que estava ali na sua lista e você deixou passar a oportunidade de comprá-lo e vai ter que ficar esperando por outro agora. Então, é importante você ter uma lista ali certinha com os títulos que você quer, porque, quando você vai procurar, já vai estar ali, né, de fácil acesso para você fazer essa pesquisa e saber se eles estão com promoção também. Enfim, pessoal, é isso. É assim que eu compro os meus livros. Espero ter ajudado aí alguns de vocês com algumas dicas e truques, sei lá. Deixa aqui nos comentários se você tem outras dicas de como vocês compram os seus livros. Quem sabe vocês me ajudam também. Não se esqueça de comentar aqui o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima leitura. E aí Tchau, tchau.